Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor galejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais, na minha notificação referida Já foi, mas não é mais